Olá, meu nome é Soraya Quirino, sou professora de inglês com quase 20 anos de experiência. Welcome to my channel! No vídeo de hoje, eu vou te ensinar algumas expressões super úteis com o verbo to get. Mas, antes de prosseguir com a minha explicação, eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui no canal e também a já curtir este vídeo pra ajudar o meu conteúdo a chegar a mais pessoas. Você que está estudando inglês já sabe que o verbo to get é um dos verbos mais importantes da língua inglesa, que ele é muito utilizado no dia a dia, em diversos contextos, situações, e ele se junta a muitas outras palavras pra formar expressões diferentes. Dominar os diversos usos e expressões com o verbo to get vai te ajudar a soar mais natural e fluente ao falar o idioma. Então, eu vou começar com uma primeira expressão que é clássica, que é to get married, casar-se. Preste bastante atenção quando você for usar essa expressão, porque muita gente fala assim, Mas isso é errado. A gente não usa to get married with, tá? A gente usa to get married to. E também, cuidado com a pronúncia. Nada de falar to get married. É to get married. They got married last week. Eles se casaram na semana passada. A segunda expressão é to get on one's nerves, que significa tirar alguém do sério. My sister really gets on my nerves. She's so annoying. A minha irmã realmente me tira do sério. Ela é muito irritante. A terceira expressão é to get used to, que significa acostumar-se com alguma coisa. Mais uma vez, é importante prestar atenção à pronúncia, pra não falar get used to. Tá? A pronúncia é assim, get used to. When you move to Canada, you get used to speaking English all the time. Quando você se mudar pra Canadá, você vai se acostumar a falar inglês o tempo todo. Também é importante prestar atenção, que depois de get used to, se a gente usar um verbo, a gente precisa usar esse verbo na forma do gerúndio, com ing. Get used to speaking. E se você quer entender um pouquinho melhor como usar to get used to, be used to, used to, eu tenho dois vídeos super úteis aqui no canal, que vão te ajudar a entender essas estruturas. Não deixe de conferir. A quarta expressão é to get cold feet, que significa algo como amarelar. Sabe quando a gente ia tomar uma decisão, mas acaba ficando receoso, acaba ficando um pouquinho nervoso com aquilo, e muda de ideia? Então, é com esse sentido que a gente usa to get cold feet. He was going to ask her out, but he got cold feet. Ele ia convidar ela pra sair, mas acabou amarelando. A quinta expressão é muito útil, é muito comum vê-la em séries, em filmes, que é to get rid of. To get rid of significa livrar-se de alguma coisa ou de alguém. Why don't you get rid of these old books? You don't read them anymore. Por que você não se livra desses livros velhos? Você não os lê mais. A próxima expressão é to get the hang of something. E ela significa pegar o jeito de alguma coisa. Don't worry, you get the hang of it in a week. Não se preocupe, você vai pegar o jeito em uma semana. As próximas expressões que eu vou ensinar são um pouco mais literais, mas também muito úteis pro dia a dia. A primeira delas é to get home. Lembrando que a gente geralmente não usa preposição antes da palavra home. Nessa expressão com get, a gente não vai usar mesmo. It took me three hours to get home. Demorei três horas pra chegar em casa. Nesta frase, to get tem o sentido de to arrive. Peraí, deixa eu fazer uma pausa na minha explicação pra te dar um recado. Se você precisa expandir o seu vocabulário, eu tenho um curso completo sobre o assunto. O meu curso inclui exercícios, videoaulas e resumos sobre os principais tópicos da língua inglesa, incluindo phrasal verbs e expressões idiomáticas. Se você tem interesse, acesse meu site www.soraequirino.com barra loja e busque pelo curso Vocabulary Builder. Uma expressão com get que você pode utilizar pra desejar melhoras pra alguém é get better. I hope you get better soon. Eu espero que você melhore em breve. Temos também o uso de get com o sentido de to become, ficar, tornar-se. She got angry at me because of my joke. Ela ficou furiosa comigo por causa da minha piada. A gente também usa o verbo to get com transporte público. To get the bus, to get the train, to get a taxi, to get the subway. Ela pega ônibus todas as manhãs. E também temos o verbo to get com o sentido de receber. Did you get my message? Você recebeu a minha mensagem. E o verbo to get também é usado com o sentido de ganhar, ganhar um presente, por exemplo. What did you get for your birthday? O que você ganhou de aniversário? Nós também usamos o verbo to get na expressão to get a degree, formar-se. She got a degree two years ago. Ela se formou há dois anos. Bem, é isso. Esse é o meu vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. E é importante que ao aprender alguma coisa nova, você tente utilizá-la assim que possível. Obrigada por ter assistido. See you next video.